Vamos supor que existe uma doença muito terrível aqui entre nós Ela tem um nome indescritível Médicos costumam ter esses nomes complicados para as doenças Mas vamos dizer que existe uma doença terrível E você tem essa doença E você sabe que em breve você vai morrer por causa dessa dor terrível Dessa doença terrível que você carrega E alguém chega até você e diz Não há cura para essa doença Exceto uma Uma única cura Somente uma cura Mas ela sempre funciona O que você retrucaria essa mensagem? Você diria São boas notícias que eu estou ouvindo Você não diria isso? Eu não estou sentindo a congregação vibrar Não estou acostumado a isso Mas se eu estivesse morrendo e alguém dissesse Existe uma cura certa Eu diria ótimo Então eu vou para o mundo Eu digo a homens e mulheres que eles estão perecendo Eu falo para eles a respeito da ira e da intensidade desse sentimento de Deus com relação a isso Eu falo a eles a respeito da sua culpa A respeito da sua impotência E eu digo como eles haverão de perecer E eu digo para eles que há uma cura Só existe uma cura Existe uma cura E sabe o que eles dizem para mim? Eles não dizem Que ótimo Eles dizem para mim Você é um inventor de moda Como é que você ousa dizer que só existe uma forma de ser salvo? E essa é a prova de que eles estão perecendo Porque a cruz é para aqueles que perecem loucura Mas Deus em seu amor toca em corações aqui e ali E aí eles enxergam a maravilha disso que Deus fez Deus enviou seu filho para ser o salvador do mundo Se você for brasileiro Português Angolano Argentino Russo Galês Seja lá qual for a nacionalidade Só existe um salvador E quando você crê nós nos tornamos um em Cristo Só poderia haver um salvador Quem mais viveu uma vida perfeita? Quem mais nasceu sem pecado? Quem mais é capaz de propiciar a salvação para milhares, milhões? Porque Ele é perfeito Quem é o único cordeiro sem mancha, sem mácula? E quem mais ressuscitou dos mortos para ser um salvador vivo? Buda está morto Marx está morto Mohammed está morto Jesus está vivo Nós temos um salvador vivo Ele está presente no mundo hoje Eu sei que Ele vive Não importa o que homens digam Então a necessidade dessa vida é óbvia e o doador é Deus A fonte dessa doação é amor E o filho desta doação é o filho de Deus 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 Deus